O Gênesis é a semente mortal da colher No rosto, ele é o líder seguido por Caé Eu vim de consagrência de um eternão Em números de lança e organização Em meu pé, o nome é fé e ação Em Jesus, ele é o capitão vencedor Em juízes, pra justos juízes, pra missão capitão Em lúdia, o grande final é santar Em salão, é resposta para O Gênesis é a semente mortal O Gênesis é a semente mortal Em jantar 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 Amém. 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 Amém.